O resgate da espiritualidade na educação de maneira plural, não confessional e sem doutrinação. Esse é o tema que vem sendo pesquisado pela jornalista, escritora e educadora Dora Encontre. Ela participou da terceira semana de valorização da primeira infância e da cultura da paz do Senado Federal. Dora, muito obrigado pela sua presença. Grande prazer de estar aqui com você. E o seu tema chama muito a atenção. Espiritualidade num mundo tão tecnicista, tão voltado para ciências, tão voltado para racionalidade. Como é que é esse encontro de educação com espiritualidade? É, mas você diz que é um mundo tão voltado para ciência, para tecnologia, mas um mundo carente de espiritualidade e sedento. Tanto que há 200 anos que existe uma hegemonia do materialismo no mundo acadêmico, uma tentativa de implantação em massa de doutrinas materialistas até com alguns estados, como houve no caso da União Soviética, de Cuba, de se erradicar totalmente qualquer tipo de religiosidade. E, no entanto, ela permanece firme entre todos os povos e todas as nações. No Brasil, por exemplo, a Datafolha fez uma pesquisa dois anos atrás e que demonstrava que 99% dos brasileiros acreditam em algo, mesmo que não tenham uma religião específica. Então, é muito forte entre a população. E por isso mesmo que a gente acha que é um direito que nós temos de trabalhar isso na educação e na universidade, porque se trata de algo partilhado por toda a humanidade. Como trabalhar de uma forma que não seja doutrinação para uma religião ou para outra religião? É, esse é o grande desafio pelo seguinte, porque quando a gente fala de reinserir a espiritualidade na educação, o medo de todo mundo e com justificativas históricas, né, é que a gente comece a doutrinar. E ainda muita gente, muitas facções de várias religiões, que querem tomar posse para fazer uma doutrinação. O nosso trabalho tem sido no sentido de fazer um ensino que nós chamamos interreligioso. O que é isso? Exatamente porque a escola deve ser e é um lugar plural, que tem pessoas de todas as identidades religiosas ou sem religião também, né. Então, nós devemos tornar a escola um lugar onde se aprenda de tudo, todas as ideias, todas as correntes e que o aluno aprenda a pensar por si mesmo. Aprenda com isso, a ter empatia com todas as formas de ver o mundo e aí aprenda a tolerância, a convivência pacífica, porque se ele começa a estudar as outras religiões além dele, né, ou da falta, da ausência da religião dele, ele começa a respeitar também, ver que tem valores importantes nas outras correntes e isso é essencial para criar uma cultura de paz, de diálogo e de convivência fraterna, né. Então, é importante que nós passemos de novo a tratar da religião na escola, mas de uma maneira muito diferente do que era no passado, onde se tratava de uma religião para doutrinar as crianças de um ponto de vista. Mas podemos tratar das religiões e da espiritualidade em geral para que as crianças e os adolescentes possam refletir sobre essa dimensão do ser humano, que está presente em todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. Nós temos hoje várias linhas religiosas, digamos, que têm os seus colégios, que têm as suas escolas, têm a sua pré-escola. Como ajustar essa perspectiva de uma pluralidade e de um conceito de não religiosidade, mas de espiritualidade, por exemplo, nessa área que já está, digamos, já marcada por determinadas doutrinas? Olha, eu devo, acho, talvez surpreendê-lo que justamente em muitos colégios católicos, protestantes, até luteranos, né. No caso, eu tenho conhecimento de alguns colégios luteranos no sul e vários colégios católicos no Brasil, alguns espíritas, que adotam esse programa que nós temos de ensino interreligioso, inclusive com os nossos livros, que são Jeitos de Crer e Todos os Jeitos de Crer pela Editorática. Então, várias escolas que se dizem confeccionais já estão cientes da necessidade de fazer o ensino interreligioso, pelo simples fato de que os alunos que eles têm não são todos da religião da escola, né. Então, por uma questão até de respeito e além de uma questão de cultura geral, é mais interessante que as crianças tenham acesso a todas as formas de fé, todos os jeitos de crer, né, como a gente fala. Mas também que, além disso, porque isso também é uma coisa importante, a gente promova um espírito crítico em relação às próprias religiões, né. Porque as religiões, sem dúvida, na história de toda a humanidade... Tem conflitos de interpretação entre elas, né. Pois é, e outra coisa, promoveram, né, o abuso do poder, as guerras, a intolerância, de fanatismo, a perseguição à liberdade, a repressão sexual, enfim, tudo que a gente sabe. Então, é preciso que a gente se abere das religiões com uma empatia por aquilo que é valor humano, fraternidade, exemplos éticos maravilhosos, como temos de Jesus, Buda, Francisco de Assis, Gandhi, né. Mas, ao mesmo tempo, também nos aberemos das religiões com um instrumental crítico de ver que é preciso lapidar, né, as religiões nos abusos que elas vêm praticando também, né. No extremo, é uma coisa anti-espiritual, né. É, que exatamente, é. Elas, justamente, as religiões, muitas vezes, elas trabalham contra a espiritualidade, né, no sentido, quando elas se tornam muito radicais, muito fanáticas, muito violentas, né, elas estão trabalhando contra a espiritualidade, sem dúvida. Bom, o Brasil adotou a separação entre o Estado e a religião. Como seria esse programa, essa sua proposta, que você falou que já vem sendo adotada, inclusive, em colégios confeccionais, já em escolas confeccionais, na rede pública, dada a separação de Estado e religião? Quer dizer, como é que seria interpretado, como é que seria formalizado isso? Olha, isso é interessante, é uma pergunta muito pertinente. Para começo de conversa, o Estado, atualmente, ele não, por exemplo, não compra material didático nem nada sobre ensino religioso, né, porque é uma coisa optativa dentro da escola, né. E aí, nós temos, pela lei de diretriz e bases da educação nacional, nós temos a ideia de que esse ensino religioso na escola pública deveria ser plural. Mas cada Estado legisla de uma maneira. não é porque eu sou de São Paulo, mas eu tenho que dizer que a legislação atualmente a mais, eu acho, a melhor, nesse sentido que nós estamos falando, é a de São Paulo, né, que foi feita pelo Mário Covas. Porque o que aconteceu lá? Existe, na escola pública não entra, de jeito nenhum, nem o pastor, nem o padre, nenhum representante da religião para ensinar a sua religião. O que acontece? É o professor de história ou de filosofia ou de sociologia que fazem este ensino quando há o ensino religioso, né. Então, nesse caso, é muito mais, assim, adequado essa nossa proposta do ensino interreligioso, da recuperação da espiritualidade, por uma visão, digamos assim, mais geral, né, e mais histórica, etc. Do que, assim, deixar que a escola pública seja um palco de disputa entre as diversas religiões, isso é muito perigoso e acho que a gente tem que evitar isso, né. Quer dizer, que haja uma disputa confessional dentro da escola pública, né. Que há religiões que se empenham por isso, né. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, de fato. Qual é a diferença que você poderia nos apontar entre espiritualidade e religião? É necessariamente associado à religião, à espiritualidade, a uma religião ou à plurireligiosidade? Isso é muito interessante. Espiritualidade é um conceito operacional interessante que foi adotado, inclusive, por pesquisadores da área da saúde, né, que vem pesquisando nos últimos 30 anos o impacto positivo da espiritualidade na saúde humana. É muito interessante, depois eu volto a essa questão. Mas o que significa o quê? É toda relação, qualquer relação pessoal, individual, com o sagrado, com o transcendente, sem necessidade de estar caracterizada por uma religião específica. A religião, sim, é um conjunto de ideias, de preceitos, de fé, de rituais, pertencente a uma comunidade e tem uma denominação específica. Então, nós temos infinitas religiões no mundo, né? Então, toda religião é uma forma particular de espiritualidade. Mas a espiritualidade pode existir sem religião. Uma pessoa pode ter ligação com o transcendente, orar, acreditar nas mais diferentes formas, né, de divindade ou de poder superior e não pertencer a um grupo religioso específico. Então, a espiritualidade é um conceito mais amplo, né? Na nossa proposta, nós lidamos com ambos os conceitos. Quando a gente trata de religião, a gente trata de todas as religiões, não de uma específica. E de espiritualidade é um conceito mais amplo.